E foi divulgado o resultado de testes feitos em frutas e verduras para verificar a presença de agrotóxicos acima dos limites permitidos. A lista foi feita pelo Ministério da Agricultura e a ideia é garantir a qualidade de produtos consumidos por brasileiros e também exportados para outros países. Planaltina, núcleo rural Taquara, a cerca de 50 quilômetros de Brasília. Aqui, a família de seu Maurício tem uma propriedade de 30 hectares que produz milho, abobrinha, repolho. Mas a cultura principal é o pimentão. Há quase 20 anos, toda a produção é feita em estufa. No início eram duas, hoje são ao todo 55 instaladas e por ano são produzidas 440 toneladas do produto. Toda a produção de pimentão vai para uma cooperativa e de lá é vendida para as redes de supermercados da região e também para os estados do Pará, Tocantins, Goiás, Maranhão e Amazonas. O pimentão é conhecido por ser uma cultura com muitos problemas de pragas. Por isso, é comum o uso de agrotóxicos. Seu Maurício revela que faz o uso controlado de defensivos agrícolas, já que a estufa ajuda a proteger o alimento contra muitas pragas, mas não está totalmente livre delas. Aqui dentro a gente usa muito menos agrotóxicos nos produtos. Então as pulverizações aqui são muito inferiores à quantidade que a gente tem que aplicar na campo aberto. Preocupado com a quantidade de resíduos de agrotóxicos nos alimentos, o Ministério da Agricultura divulgou uma lista de frutas e verduras à venda para o consumidor, mostrando o índice de conformidade com base nos limites estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. De acordo com o secretário de Defesa Agropecuária, a avaliação do relatório foi positiva. Ou seja, a maioria dos produtos analisados apresentou níveis de resíduos de agrotóxicos não prejudiciais à saúde. Ele é voltado para a cadeia de negócios, aos agentes que comercializam, ele não é voltado ao consumidor. Agora, nada impede que o consumidor cada vez esteja mais atento, que compre somente de lugares que sejam lugares autorizados, verifique a embalagem, mesmo sendo fruta, a embalagem não é com a origem. Agora, ele tem o direito de perguntar se aquele produto é garantido em relação a esses limites. Entre as culturas analisadas estão a de abacaxi, alface, arroz, feijão, uva e morango. Todas as informações estão no site do Ministério da Agricultura.